A torcida do Flamengo deu um verdadeiro show no Maracanã. Em 2010, Flamengo e Corinthians, Libertadores, duelo entre Adriano Imperador e também Ronaldo Fenômeno. A torcida deu um show. A torcida do Flamengo compareceu com mais de 50 mil pessoas. E na época, lembro muito bem, uma chuva no Rio de Janeiro. Mesmo assim, a nação foi e apoiou o mais querido. Cretos para eles, Brasil Torcidas. Então, link na descrição. Vamos reagir e vamos ver aí como foi a torcida do Mengão nesse jogo. Vamos lá para mais um vídeo do canal, torcendo o Flamengo. E vou dar lá o meu play. A torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Esse é o Nação Romburo Negra, um espetáculo, repito aqui, sincronização perfeita, várias bandeiras nas arquibancadas, sinalizadores, esse é o verdadeiro Maracanã, o Maracanã raiz, espero que o estádio do Flamengo que vai ser construído tenha pelo menos algum simbolismo desse Maracanã, o povão voltando aos estádios, porque é isso que o Flamengo precisa, a torcida cantando os 90 minutos. O vídeo de hoje é isso, já sabe, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para mais vídeos assim, comente aí que vocês querem que eu faça a reação, saudações rubro-negras.